Lindo, tesão, bonito, nananã Lindo, tesão, bonito, nananã É o guia desse aí hoje Fala galera, sejam muito bem-vindos a Dudes or Not Meu nome é Gisele E no vídeo de hoje vamos ter o guia do Kazuha Sobre artefatos e armas Então bora pra esse guia Porque vocês me pediram pra caramba Meu Deus do céu Nosso queridinho, não é mesmo, Kazuha É um personagem que muitos de vocês aí estão aguardando o rerun Que vocês estão ansiosíssimos, não é mesmo Então vamos falar brevemente sobre ele E já passar então os melhores artefatos As builds que vocês tem que fazer pra ele Já vou avisar que tem algumas builds que são diferentes Então prestem atenção que tipo de caso vocês aí estão procurando montar E as armas também vão acabar mudando Dependendo aí do papel que vocês querem Nosso menino canadense De acordo com um inscrito aqui do canal Que eu achei sensacional quando a pessoa fez comentário Nosso querido Kazuha Ele, digamos, você pode usar ele de duas formas Você pode usar ele de suporte Ou você pode usar ele de sub-GPS O bichinho, ele é tão forte Ele é tão forte que você pode usar ele de sub-GPS Além de buffer Grande questão é assim Existem essas duas builds diferentes Porque se você quiser pegar E por exemplo Dar um potencial de dano maior pro seu time E não especificamente o caso Então você vai fazer uma build de suporte Agora se você quer Agora Se você quer que seu caso aqui dê um dano Maravilhoso E não que ele funcione como um buffer Digamos assim Pro restante do seu time E aí então você vai fazer uma build de sub-GPS Eu acho que quando você usa o caso Numa build de sub-GPS Ele fica sub-aproveitado Porque ele de suporte pra chegar E buffar o seu time Putz, ainda mais se você tá fazendo reação element Na verdade Tanto que se você tá fazendo reação elemental ou não Ele é muito bom Ele é muito bom Então eu particularmente recomendo Que se faça uma build de suporte Mas Aí vai com vocês também, né Obviamente Vocês montam da forma como vocês quiserem E eu vou mostrar aqui pra vocês A build de suporte E a build de sub-GPS O ataque normal do caso Não tem nada de mais É basicamente um dano físico Então não Não sai investindo nisso aqui Porque não vale a pena Além dos buffs Que você pode receber Usando as skills do caso Existem outras funções também maravilhosas Para as skills do caso O ED, por exemplo Ele pode aproximar os inimigos Quando você tá em campo E se você estiver Como é que fala? Planando E ficar usando o E dele Aí você pode aumentar um pouquinho A sua estamina O que é maravilhoso Não é mesmo? Então por exemplo Aí você tá lá planando Aí você vê que sua estamina Tá indo pro saco Aí você vem aqui Dá um toquinho Aí ele sobe um pouquinho Na estamina Maravilhoso Lembrando que você precisa Ter ele nível 70 Pra deixar sempre Essas partes aqui De passivas dele Digamos assim Habilitadas Que é de onde vem Os buffs Do porquê Ele vai ser um buffer Digamos assim Pro time Então temos uma Uma passiva aqui Que ela aumenta O dano Elemental Quando tá em contato Com algum desses elementos E nós temos Esta outra passiva Maravilhosa Que é um dos Tireirãos dele Que ele adiciona Dano elemental De acordo com cada ponto De proficiência elemental Que ele tem Ai delícia Ai meu Deus do céu Fora que O Q dele E o E dele É tipo Mega Estiloso Não é mesmo? Menino lindo Falando rapidamente De constelações O caso O Acesério Pra mim Ele é tipo Perfeito já Maravilhoso Ele felizmente Não é daqueles personagens Que você tem que ficar Abrindo constelação Pra abrir Um potencial Dele Interessante Ele Constelação 0 já É incrível Caso você tenha Interesse Caso Caso Ai meu Deus A pessoa fazendo a piada Caso você tenha Interesse Então nas constelações Dele A primeira Eu acho bem Mé Não que ela não seja Interessante Mas assim É algo que é Super controlável Que você não precisa Da real Dessa constelação Agora essa segunda Essa segunda Delicinha Olha isso Aumenta a proficiência Elemental Do Caso Corra em 200 Ai delícia E aumenta a proficiência Dos Meu Deus Aumenta a proficiência Elemental dos personagens No campo Em 200 Também Ai gente Ai gente Ele não precisa Não precisa Ele não precisa De constelação Não sei Eu quero muito Constelação Se você quiser Muito constelação Você tem que pegar dois Só um Não adianta Já o burst Dele Meio que Digamos assim Que O primeiro elemento Que ele entra Em contato Na verdade O primeiro elemento Não O burst No caso Ele dá Tipo Como se fossem Tiques Vamos dizer assim Tipo Uma espiral Os tiques Dele é como se fossem Espiral Então o primeiro tique Ele tipo Ele limpa As suas auras Elementais Então se você tiver Acontecendo alguma coisa Ele limpa O que é muito É muito útil Muito bom Principalmente em abismo Coisas assim E ai depois O próximo tique Que ele pega É É É O próximo tique Que ele pega Então por exemplo Se for Hydro Então ele absorve O Hydro E ai os próximos Tiques Enquanto dura O burst São Hydro Então você pode Por exemplo Fazer vaporização Junto com Com a Skill dele Não unicamente Usando a skill dele Senão é muito difícil É muito embaçado Tem o tempo certo Mas é tipo Você tem que entender Como se fosse um extra É tipo Ele tá dando um dano Muito mais interessante E tá Acertando os inimigos Enquanto você faz Ainda a sua Rotação normal Digamos assim Do time O que é Maravilhoso Fora que essa skill É linda Né gente Nossa Bora pros artefatos Ó gente Não existem muitas opções Obviamente né Então Você tem que usar A sombra verde Se você quer Que o seu personagem Funcione de buffer Agora as diferenças Agora as diferenças Aqui também De build de suporte E sub de peça Agora as coisas Vão começar a mudar Por que? Se você quer usar Todo o potencial Do caso Como suporte Então Você tem que fazer Uma build dele Que a gente fala Como se fosse Full Proeficiência elemental O que isso quer dizer? Quer dizer Que a areia do tempo O cálice E a tiara Precisam ser De proficiência elemental Então se você quer usar Rasurrinha de buffer Tem que ser esses três A grande questão Nesse tipo de build É que é extremamente raro Ter esses drops De peças De proficiência elemental São as peças Mais raras Que tem no jogo Essa aqui do cálice Então Meu Deus É a mais rara De todas Então o que acontece? Como elas são muito raras É difícil de vir Bom substátuos Nessas peças Porque elas não vêm Com frequência Então Já vou adiantando Aqui pra você Se um dia Vem uma pecinha De proficiência elemental Mesmo que seja De outro artefato Guarda Guarda Porque essas pecinhas São raríssimas E você vai Precisar um dia usar Como por exemplo No caso Enfim Como são peças Muito raras Então basicamente A flor é a pena Que você consegue Buscar Substatus Mais interessante Que é o que dá Pra farmar mais Mas aí o resto Gente Olha Não Eu vou Ser honesta aqui Com vocês Provavelmente Vão vir substatos Bem bosta Bem bosta Olha essa aqui Minha Nossa Essa aqui é uma tristeza Mas eu não tenho Mas eu não tenho Outra melhor Tem Então Tem algumas pessoas Que até preferem Fazer uma build Híbrida Em que fica Entre o suporte E o sub De peça Porque é muito difícil Você conseguir Essas peças Com bons substatos Aí você Pode fazer aos poucos E ir trocando aos poucos Ao invés de colocar Já Full Proficiência elemental Se você achar Que tá muito ruim Seu caso Sei lá Por alguma razão Mas Eu Preferencialmente Apesar de eu ter Uma peça Outra Que ainda é minha mãe Eu prefiro Deixar ele Desse jeito Pra Pra bofar E usar Todo o pontinho De proficiência elemental Que ele tem Pra dar Pra usar como dano Lá No meu time Agora Se você quer Uma build De sub De peça Agora as coisas Vão mudar No caso Uma build De sub De peça É Aqui seria Ataque Aqui Seria Anemo E aqui Proficiência elemental Aqui no último Se você não tiver Nenhuma peça De proficiência elemental Você ainda pode Você pode colocar Algum de critical Pode ser De taxa Ou de dano Enfim Mas Dê preferência Pra proficiência elemental Então Essa é uma A diferença De build De uma pra outra Agora falando Sobre as melhores Armas Por caso Se você Vai usar De suporte Sub de peça As opções Também mudam De quais São as melhores Opções Para ele O negócio É que Se você Já tem A arma Dele Você pode Ficar tranquilo Que Qualquer Cenário Essa é a melhor Arma Pra ele Sendo Suporte Ou sub de peça Não importa Infelizmente A maioria De nós Não tem Então Não tendo A arma Maravilhosa Do caso E você Querendo Ele de suporte A Parte Boa Nossa Minas Desavó Só que Dê uma Desafinada A parte Boa É que É uma Arma Completamente Free to play Que é a espinha De ferro Então se você Não tem Problemas De recarga De energia Você pode Usar a espinha De ferro Nele Que ela Vem com Aqui É uma arma Que dá Proficiência Elemental Então Uma build De suporte Que é Full Proficiência Elemental Você pode Usar Essa arma Aqui Dele Que é Free to play Se você Tem problema De recarga De energia E Tá pensando Então Usar Uma arma Focada Nisso Então Você pode Usar Ou a espinha Celestial Espera Espinha Celestial Isso aqui É um É um Spear É a espada E na ausência De uma espada Celestial Você pode Usar Favonius Agora Se você já Quer que ele Seja um Sub de pés As armas Mudam Obviamente A melhor Arma dele Também se encaixa Como sub de pés Mas Temos aqui Outros destaques Que você pode Colocar No Kazuhita Você pode Colocar Por exemplo A cortadora De Jade Que é uma Arma Excelente Então Ele como Sub de pés Nessa arma Fica Maravilhoso Você também Pode usar Cortador De montanhas E você também Pode usar A arma Que é Da Yaka Que é A cortadora Da neblina Não tem Nenhuma Dessas Armas Cinco Estrelas Então Não Recomendaria Muito Você Ir Para uma Build De sub De pés Melhor Você Usar A espinha De ferro No No Kazuhita Que É melhor Ai Tem que ser Fogo Né Maldito Tudo Bem Tudo Bem Bom Então Vamos lá Kazuhinha Bofando O time Com a sua Guia de suporte Maravilhosa Eu só não posso Errar a rotação Não erra a rotação Gisele Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso aqui é só ataque normal Da Klee Tá gente Não é ataque carregado Ai Ai Põe Ai Foi longe Demais Ai Eu usei na hora Errada Ai Mas tá quase morto Também Né Então Time Time Brilhou Como a Vaporização Não é mesmo O Da E Da Dona Klee Melhoram Então Nessa Bude de suporte Que Eu tava Fazendo A demonstração Ele tava Com vida De 22 mil Ataque 1486 E proficiência Elemental 903 Aqui já o Recarga de energia 124 É baixo Sim Se eu tivesse 10% a mais Já Seria maravilhoso Mas Para as rotações Que eu costumo fazer Nos meus times Não influencia Então A mim Não atrapalha Agora Agora Vamos Trocar Para A build Licenciar A caminho Presta sua Arminha Por gentileza Então Só pra vocês Verem Eu Inclusive Que sempre Esqueço Trocar Os Artefatos Então Confiram Comigo Ataque Bônus De Ah Eu coloquei Critical Aqui Aqui não é Critical Tá vendo Tá vendo Aqui É Proeficiência Elemental Era o que ele Já estava Usando Giselita Giselita Então O Kazuha Com a build De sub GPS Ficou Com 23.800 De vida 2.128 De ataque 430 De proficiência Elemental 138 Aqui De recarga De energia E ficou Praticamente 1 pra 1 Aqui em taxa Crítica E dano crítico O que Não é ideal Para build De sub GPS Você tem Que sempre Deixar lá A proporção 1 pra 2 O mais próximo Possível Mas É isso Que eu tenho Passei Acho que Esse é Hydro Tem cara De ser Hydro É Vamos lá Acerta Na rotação Do Giselita Acerta A rotação Ah mano Foi pro outro lado Tudo Ataque Normal Também Ai Ai Mata Minha Não sei se Vocês Conseguem Comparar Mas O bichão Mesmo com Essa bruge Legal Ele tá Com um pouquinho Mais de sangue Comparando Do que A Outra Rotação Ai Quase matou Ai Meu Deus Bom gente Esse foi o vídeo De hoje Muito obrigada Aqui por ter me Acompanhado Não esquece De dar um joinha E se inscrever No canal Pra me dar Aquela força Lembrando Que Já tem vídeo Aqui no canal Sobre Casu Rá Verso Sucrose Constelação 6 E se tudo Dando certo O próximo vídeo Vai ser Dos times Do Casu Rá Quais são os times Pra você Usar com este Bonitão Que ele consegue Destacar o seu time Ou ele se destacar Então é isso gente Deixa aqui nos comentários Quais as suas builds Favoritas Do Casu Você já tem Vai tentar Rerun Constelação O que vocês estão Aprontando ai Com o menino Das neves Me conte Então a gente fica Por aqui Muito obrigada E até a próxima Tchau 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 Tchau